Atenção, atenção Algo tenho a aconselhar Que vem do meu coração Por isso vamos começar Atenção, atenção Consegue-se ver que este poema original Pois não tem mesmo nada que enganar O primeiro e o terceiro verso rimam igual O segundo e o quarto já vão ter de pensar Nós somos dois idemãos Desde as unhas, depois das unhas das mãos Ou como queiram chamar Mas antes que a injustiça mande Temos mais de um irmão que é o grono Mas esse atão Não sabe cantar Não há problema nenhum Podemos continuar a rir Pois temos aqui um que pode bem substituir Não se assuste Como o que vem Cada um prepara a sua cronha Pois este O que na tan É polta de vergonha Estou aqui porque alguém me deu A oportunidade de mostrar a minha voz sem mal Mas se todos fossem sérios como eu Não havia ladrões em Portugal É muito engraçadinho Este menino que tinha a partir a rir Homem cala-te um bocadinho que já não é que posso ouvir Eu fico emocionado por estar aqui a conversar Todos os noites num só coração E que tal se vocês começassem a cantar para ver se eu aprendo esta canção Ah, e o que eu agora fui tramar Cada um que pense bem naquilo que fizer É, oh, este também não sabe cantar Oh, mato, sei o que Deus quiser Naqueles velhos tempos passados Não havia stress sem arranjar trabalho Mas agora os deputados Mandam-nos a bezer para o campo Estás bem embalado Nós vamos todos passar muita fome Falamos nisto, destrói os corações E no tribunal uma parte come E a outra fica a acusar os... O que é? Queria dizer-lhes cabelo Este meu irmão não é nada madricas Pois coragem tem então de falar-lhe a alguns maricas E é só verdades que ele gosta de dizer E cada um com lealdades que nem tentámos perceber Se tudo isto não for grandes verdades Que o sangue vermelho me corra Terão mais oportunidades Terão um emprego ou uma cor Viva o meu patrão! Viva! Há muita gente que tem um falar sinistro Dizem sem dó, mas com muita emoção Que o nosso primeiro-ministro É um grandecíssimo gato Oh, me deixam o rapaz cantar! Este meu irmão não é nada madricas Pois coragem tem então de falar-lhe a alguns maricas E é só verdades que ele gosta de dizer O que é? É a nossa luta! É a nossa luta! É a nossa luta! E elas escondem-se bem lá no fundo E nós é que somos filhos da... Opa! Os de todo robares! Este meu irmão não é nada madricas Pois coragem tem então de falar-lhe a alguns maricas E é só verdade que ele gosta de dizer E cada um com lealdade que nem quem está-vos para saber Opa! É ó, mas que não vai colher? É, Gê! Oi pá, mas espera aí que ainda falta um refrão Ah! Homem, então vamos se bem Este meu irmão não é nada madricas Pois coragem tem então de falar de alguns maricas É só verdade que ele gosta de dizer E cada um com lealdade que nem quem está-vos para saber Bem pessoal, de onde estão vão-me andar? É ó, mas eu ainda nem sequer aprendeste a música Ah, vamos deixar em campo para lá É que é queiram, é que é o dinheiro! Estou, eu tive que ir para cá Vou, fiz, eu vou para o balcão-me mesmo Vou deixar, vou estar aqui no restaurante E se ninguém quiser ficar aqui de lá vai-te mais ou para o balcão Se licha kinds é devagar Marca, l hurga, l joelarda Muitas livesalmáticoze no balcão Com o barco físico, com o barco que é sozinho Porque são tão benajé Mas, então, uma humanidade, quente aí Consigo sempre a ver o balcão Marca, o meu barco é cheio tem de um balcão O balcão de um dedinho, é cá marcar Opa! É lá um te morrinho Epá, desculpem lá, pensava que isto está na faixa número 12